Oi, no vídeo de hoje a gente tem uma participação muito especial, vocês estão finalmente gente conhecendo o rosto dessa pessoa que é quase onipresente aqui no canal. Essa é a doutora Eveline, minha dermato querida. É um prazer estar aqui. Obrigada por ter aceitado pelo convite. Gente, eu falo muito da doutora Eveline, vocês sabem que cuidar da pele é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida e eu encontrei essa pessoa há mais ou menos 4 anos, 4 ou 5 anos? É, quase 5 anos, acho que quase 5. Já tem bastante tempo que eu faço acompanhamento com ela, trocamos figurinhas, enfim, doutora Eveline é best, gente. E hoje trouxe ela aqui pra falar pra vocês sobre cuidados com a pele em diferentes fases da vida. Eu recebo muito comentário de vocês falando assim, ah Lu, eu tenho 22 anos, sei lá, preciso passar uma antidade, o que eu faço, não sei o que. A pessoa sempre tem essa dúvida e claro que a minha resposta geralmente é, ah, vai, né? Vai a um dermatologista, ele pode te indicar os tratamentos ideais pra sua pele, né? A gente tava até vendo os produtos que a gente trouxe aqui pra gente, é ótimo, que obviamente ela trouxe pra mostrar pra vocês. Eu saí pegando uma coisa ali, uma coisa ali, fiz um montinho pra cada tipo de pele, que foi o que a Lume pediu, pra mostrar pra vocês alguma coisa do nosso dia a dia no consultório, o que as pacientes gostam mais, o que elas gostam menos e tá tudo aqui, bem completinho. E ela acha que ela vai voltar com isso pro consultório. Mas será? Pois é, gente. Não sei se isso vai acontecer. Mas uma coisa que a gente tava aqui separando os produtos e conversando e que eu achei muito legal é que, por exemplo, ah, ela me mostrou um produto que é muito comum pra mulheres na faixa dos 60 anos, porque é um produto mais concentrado, mas é um produto que eu uso, por exemplo. E isso só o dermatologista que vai conseguir ver, né? Assim, o que cada pele, cada paciente precisa. É, isso gera até um pouco de polêmica, porque eu lembro até de uma vez que eu prescrevi, a primeira vez que eu prescrevi esse creme pra Lu, e ela me contou, até contou no canal mesmo, que tinha... Lembra que a vendedora lá da farmácia de Paris? É. Falou que era muito... Pra sua mãe. Isso. Eu tinha esquecido. Verdade. E tem muito isso, assim. Não existe muito essa regra, apesar da gente abordar hoje o que é mais comum pra cada idade, o que é mais solicitado pra mim no consultório, pelas pacientes pra cada idade. É muito comum a gente passar, às vezes, um creme muito mais denso e muito mais concentrado, com mais princípios ativos, pra pacientes muito mais jovens. Porque depende da avaliação individual de cada pele. Isso acontece demais. Então, gente, procure um bom dermatologista. Eu trouxe a minha aqui pra passar umas dicas pra vocês, mas nada vai substituir uma boa consulta médica, tá bom? Quanto que a gente começa a cuidar da pele? Tem alguma idade, assim? Quando é que eu tenho que levar a Bia no seu consultório? Ah, eu entendo. Isso é uma pergunta tão frequente que as mães me fazem e acaba que hoje eu tenho a felicidade de tratar as mães, as filhas, as netas e elas têm essa preocupação, realmente. Então, assim, e lógico, pra começar a pensar em passar algum produto de idade, alguma coisa, é por volta de 30 anos. Mas antes disso, quando criança, a orientação é até básica pro uso de um protetor solar adequado e hoje a gente tem que usar a partir de 6 meses de vida mesmo. Então, às vezes, né? Um sabonetinho neutro, alguma coisa assim, um repelente, o que que usa antes, o que usa depois. Isso é legal, assim. Talvez não só, não necessite de uma consulta em si, mas uma orientação básica pra gente começar a ter cuidado. Porque a gente sabe hoje, Lu, que o reflexo da sua pele com 60 anos é o que você fez durante a vida toda. Então, tem um estudo muito interessante que fala que 80% dos danos solares que a gente adquiriu, a gente adquire até os 20 anos de idade, sabia? E isso não significa que quem já tem mais de 20 anos, com 50, 60, tenha perdido a oportunidade. Não é isso. É que a gente olha pros nossos filhos hoje com outro olhar a respeito de prevenção. E na adolescência é comum também, né? Tem alguma questão com oleosidade e tal e acaba que vai ao consultório, né? Buscar uma solução pra isso, pra acne e tal. Isso. Quando os hormônios começam a atuar mesmo, cada dia mais cedo, com 12, 13, 15 anos, o adolescente já pede pra mãe, muitas vezes, porque a acne, a espinha começa a incomodar. Então, na adolescência, mais é uma pele oleosa, de repente, querendo tratar isso. E a partir de 30, muitos já procuram lá pra tentar fazer algum tratamento pra alguma queixa específica que os pacientes têm, que acabam que me procuram, né? No consultório pra isso mesmo. 30 anos. Minha galera. O que a gente procura, geralmente, Aveline? Pois é. Vamos ver se eu vou ticar todas as caixinhas. No geral, gente, 30 anos é uma pele que tem muita oleosidade, lógico que tem as exceções, mas a gente sempre procura, se a pele é acneica, direcionar um sabonete para a pele acneica. Se a pele não é acneica, a gente pode usar produtos, por exemplo, sabonetes líquidos, eu adoro. Muitos formam espuma, como esse, olha. Esse é gostoso de usar. Muito gostoso. E aí, tem uns que são a base de água termal, tem outros que têm princípios ativos mais direcionados mesmo. Mas pode ser barra, pode ser líquido. O sabonete, ele tem a função de limpar. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não uso sabon porque agride muito a pele. É seca. É seca demais. Já ouvi a gente falando isso. Exatamente. Mas a gente tem, inclusive, hoje, produtos pra limpar sem sabon, sabia? Assim, por volta de 30 anos é muito mais comum ter uma pele mais oleosa, então a gente opta por um sabonete, às vezes, né, líquido. Logo depois do sabonete, se as pacientes me pedem muito, ah, já quero começar a ter um cuidado, o que acha da vitamina C? Vitamina C é sempre muito bem-vinda e a gente tem várias formas de aplicar. Aqui, por exemplo, esse é esse vitamina C? Acho que esse eu já usei. É, quer ver? Vamos abrir pra gente mostrar. Ah, não, esse aqui nem é vitamina C. Esse aqui é um produtozinho que a gente usa pra melhorar a acne. Muito comum nessa idade, que ele não tem um efeito tão irritativo e são gotinhas. Então é muito importante da gente não deixar resíduo na pele nessa idade. Porque a pele já tem uma certa oleosidade, né? Isso. Então se o produto... E olha aqui, tá vendo? Ele é líquidozinho e a gente consegue espalhar. Até o jeito de pingar é um jeito médio. E nessa mesma linha, aí a gente vai ver o que a pele tá precisando mais. Alguma coisa pra controlar a oleosidade, algum produto pra ter efeito antioxidante. E hoje a gente tem até essa marca, é uma marca muito bacana, é uma marca nacional. Não tem nenhum vínculo com ela, mas eu acho muito legal porque é bem mais acessível do que muitas outras. E a gente consegue ter um serum. Esse serum é um serum antipoluição. Olha que legal. O que é um serum? O serum nada mais é, Lu, do que um veículo líquido. Mas tipo assim, isso é um serum também? Isso é um serum também, tá? Esse é um serum mais fluido e esse daqui é um serum um pouquinho mais cremoso. Quase que uma loção cremosa. Em contrapartida, se você for comparar, por exemplo, só pro pessoal entender, isso é um creme. Olha aqui, que a gente faz pesado, quase que ele nem cai do pote, porque é pra uma pele madura. Então, nunca um adolescente, uma mulher de 30 anos, a gente não fala nunca, né gente? Mas assim, a maioria das vezes, um creme desse é muito pesado. Então, sempre que vocês forem escolher alguma coisa, sempre dá aquela vontade de passar no free shopping, ou então de passar na farmácia da esquina. Achou alguma coisa que a amiga deu, uma coisa mais fluida. É bem melhor. Eu achei legal que tem um produto aqui que eu tenho e eu super uso, que é esse aqui, ó. Que é um hidratante super levinho. Isso parece uma água, né? E ele tem ácido hialurônico, é perfeito pra uma pele jovem, pra uma pele mais oleosa, porque ele some na pele praticamente. Nessa época que agora começa a esfriar um pouquinho, a pele começa a ficar mais sensível. E aí, tem uma coisa muito bacana que a gente sempre faz, que as pacientes sempre me pedem. É um ritual de beleza, assim. Um ritual bem certo, até pra disciplinar mesmo. Então, a gente sempre escolhe um sabonete. Depois a gente escolhe, pra uma pele de 30 anos, um serum, seja pra acne, seja antipoluição, seja a base de vitamina C. Creme pra área dos olhos, nessa idade, não é tão comum, mas muitos pacientes me pedem isso. E aí, a gente acaba prescrevendo. E os protetores solar, eles são muito específicos. Específicos e a escolha do protetor é muito importante. É muito pessoal também, né? Assim, no que se adapta melhor e tal. Com cor, sem, em pó ou não. Mas tem algumas dicasinhas, por exemplo, o pó nunca pode ser aplicado sozinho, direto na pele. Ele não confere a proteção que o protetor em gel, em creme, ou liquidozinho, confere. Então, uma pele de 30 anos tem que escolher um protetor mais sequinho. E se você quiser usar uma maquiagem depois e quiser retocar com pó, dá. Isso que eu ia perguntar. Que você não tem resposta. É uma pergunta que muita gente me faz. Ai, Lu, como é que você faz pra retocar o protetor solar no meio do dia? Você tira a maquiagem? Claro que não. Jamais faço isso. Mas eu nunca nem te perguntei isso com medo de você me mandar tirar a maquiagem. Porque, tipo, eu não vou tirar a maquiagem. Nem eu tirar a minha, gente. Ai, obrigada. Tá vendo? Admitiu, gente. Mas isso ajuda, então. Tipo, tô lá no meio do dia, já deu três horas que eu passei o meu protetor. Se eu usar um pozinho desses com um fator de proteção, ajuda muito. E tem fatores 20, 30, 50. E ajuda a tirar o brilho da pele. Então você passa, retorca. É, já que não pode a gente usar um pó, né? E tem esse aqui também, né? Que você trouxe que eu achei legal. Que ele já vem. Olha que prático. Muito legal. Você só vira e passa e ele consegue fazer esse efeito. Pode entrar aqui também. E carrega na bolsa. Bem prático, assim. Hoje a gente tem muita opção. Dá pra escolher muita coisa. Não pode não usar, né? Não pode não usar. E a gente acha que retocar não é necessário, gente. Mas é muito importante. Principalmente porque o Brasil é um país tropical. O índice de radiação solar é muito alto. O índice de melasma hoje, de mancha, é muito alto. Então, pelos meus comentários, é tipo esse mesmo. Tá, mas isso a gente usa de dia. Lavou, passou o protetor, passou ali o nosso sérum e de noite. A noite, o ideal é que use um ácidozinho leve. Alguma coisa mais pra deixar a produção de óleo mais tranquila. E renovar as camadas de células da pele. Tem pacientes que são mais naturais, que não gostam de usar tanta coisa. É só lavar a pele e dormir. A pele é mais limpinha. Mas é importante lavar, né? É importante lavar. Tem essa de lavar pelo menos duas vezes? Pelo menos não. Duas vezes por dia. Sempre que você acorda e antes de dormir. É, a gente tem uma máxima, assim, peles secas. Muitas vezes a gente usa, lavar até uma só. E peles oleosas, no máximo três vezes. Porque existe uma coisa muito curiosa, que chama efeito rebote. Que óleo, né? Que você tira muito o óleo e seu organismo interpreta como se estivesse faltando. E ele produz mais. Isso é verdade. Então, tem que tomar cuidado até nisso. Eu não sou das naturais, não. Eu gosto de passar. Quanto mais coisa você me dá, melhor. Você me conhece. E aí, eu passaria o quê? Assim, faixa dos 30, geralmente, né? A gente começa a usar algum, por exemplo, um alfa-hidroxiácido. É uma classe de rejuvenescedor que ela é mais leve. O que ela faz? Ela descama um pouquinho a pele, mas muito leve. É uma microesfoliação que muitas vezes a gente nem vê. Mas deixa a pele mais fininha, os polos mais fechadinhos. O brilho da pele, o efeito da pele, acaba que fica bem bonito no final. Bom, então, vamos seguindo, né, gente? Depois dos 30, nós vamos lá pra fase dos 40. O que que geralmente a paciente na faixa dos 40 anos te pede? Na fase dos 40, elas chegam no meu consultório e já começam a queixar algumas alterações que eu explico pra elas que não são só externas. São alterações anatômicas, inclusive. E isso é legal a gente falar um pouquinho, porque o crânio muda de formato. Olha que interessante. É muito legal, porque a gente consegue ver variações, por exemplo, a órbita, que é o buraco dos olhos, ele começa a aumentar de tamanho. A gente começa a ter, a perder um pouco da projeção do osso aqui na região malar. A gente fica achando que é a pele, né, que tá perdendo, não sei o que. Não é a pele, né? Tudo tá mudando. E muitas vezes os pacientes me procuram, falando, doutora, mas a minha pele tá flácida. Não é só a pele, é a sustentação óssea profundamente lá atrás, junto com as camadas de gordura que vão se perdendo. Aí quando elas têm essa queixa, a solução é associar algum procedimento. Muitas vezes a gente faz um preenchimento, inicia fazendo uma toxina botulínica, que é o famoso botox, mas de uma maneira mais leve, mais natural. Posso aproveitar que você tá aqui? Botox, gente, é uma coisa que as pessoas não sabem o que é. Você já percebeu isso? Às vezes aparece uma pessoa que fez um preenchimento labial, a pessoa fala, botou botox na boca! Você já colocou botox na boca de alguém? Existe? É difícil, existe. Existem técnicas pra isso, mas é difícil a gente fazer. Botox, em geral, eu sei que tem um milhão de usos, né? Já vi pra excesso de suor. Hiperhidrose nas axilas. Hiperhidrose, o que que eu ia dizer? Até pra dor de cabeça, que hoje é usado. Já ouvi falar disso também. Mas em geral é pra imobilizar. Para, hein? Antes de eu falar bobagem. Imobilizar um músculo pra não formar a linha de expressão. Exatamente. É isso. Hoje a gente nem quer imobilizar tanto mais, sabe Lu? Essa é a diferença de um botox natural e de um botox muito visível, de um resultado mais natural. Então os pacientes gostam muito e me pedem muito pra tirar a carinha de cansada, sabe? De dar mais leveza e é isso que a gente tem de fazer. Enfraquecer o movimento muscular e não paralisar. Porque a gente precisa ter expressão também. É. Senão fica todo mundo com carinha de boneco assim, né? Na faixa dos 30 a gente tem essa história da oleosidade, então a gente procura esse tipo de textura. No 40 muda? Então. Com 40 as glândulas que produzem o óleo da nossa pele, elas começam a trabalhar mais vagarosamente e aí a gente começa a sentir muitas vezes uma pele mais seca. A estação do ano mudou em lugares em que tem um clima mais frio no inverno, a paciente sente isso e muitas vezes a paciente de 40 anos ela é capaz de ter uma pele oleosa no verão e uma pele seca no inverno. Eu acho que a minha pele acha que eu tenho 40 anos, eu só queria falar isso, assim. Alguém devia falar pra ela. Eu entendo perfeitamente isso, a minha pele tem essa super variação. E aí também tem que variar, né? O tratamento ao longo do ano. Exatamente. Aí talvez... Porque cada época tem uma necessidade. É. A própria paciente, a própria pessoa percebe isso. E nessa fase de frio, de calor, a própria paciente com o tempo aprende a adequar os produtos pra pele, o que é ideal pra pele dela. O que a gente trouxe aqui de exemplo? Pois é. De texturas. A gente trouxe um tônico, que o tônico é sempre bem-vindo. Em todas as idades. Com 40 já pode ser um tônico com um poder de adstringência mais leve, que é retirar o óleo. E ele pode ter um poder de hidratação. E o tônico serve pra quê? Você sabe? Não. Eu sempre pulo esse. Eu acho sempre aquela coisa assim... Ah, tem essa coisa aqui no meio, sabe? O sabonete acaba, o hidratante acaba, o tônico fica. Isso. O tônico, ele serve pra tirar o resto de sabonete e o restinho de sujeira que ainda fica. E fica mesmo, né? Precisa mesmo, é verdade. A gente lava o rosto, na hora que você passa o algodão com o tônico, ainda sai maquiagem, você fala, opa, não é bem por isso. Então o tônico é legal. A gente pode mudar, por exemplo, a vitamina C. Quem não quer, quem já tá sentindo falta, a líquida tá ficando muito seca. Existem produtos sem espuma, vou mostrar de novo, que eu adoro. Que aí ela absorve fácil e não deixa muito resíduo, como o creme, que não é uma pele que precisa de tanta hidratação, mas também não é tão sequinha quanto o outro. E nessa fase, assim, com 40 anos, elas me pedem muito. Creme pra área dos olhos, a gente já começa a ver algumas linhas que muitos pacientes se incomodam. E aí a gente pode usar... Isso parece uma barra. Ele é legal porque você abre aqui, por exemplo, isso é só um produto. Eu tirei uma tampa inútil. Se você parar, eu achei que era bem inútil. Isso daqui é legal porque depois ele tem um motorzinho que ajuda a absorver, você acredita? Vou mostrar. Que legal! Aqui nesse caso ele tem um rolão, uma esfera que você pode aplicar na área dos olhos com o próprio aplicador e o produto tá aqui dentro. E aí depois a gente fecha e você vira e ele dá uma tremedinha, olha só. E quando você, de repente, passa com ele molhado, sempre no sentido da drenagem linfática, quando a gente tem esse recurso, de dentro pra fora, pra facilitar a absorção, melhorar a drenagem linfática. Isso pra mim é igual brincar. É igual um brinquedo. Sabe assim, minha filha vê um brinquedo e ela acha legal. Eu quero... Por que você nunca me passou esse? Apenas é duvidar. Olha a cara! Gente, nem a Lu. Ai meu Deus. Olha, isso é muito legal. Eu preciso disso. E aí tem outras opções também. Tem um monte. Tem essas que tem umas microesferas. Mas são produtos mais líquidos. E logicamente, saindo da rotina, saindo da regra, pacientes que de repente tem 40 anos, mas tem uma por genética um pouco mais flácida, elas próprias me pedem um creme mais hidratante. Aí a gente vai realmente usar um produto mais denso pra hidratar mais. Uma dica muito legal, Lu, que eu sempre dou. É assim, você vai usar um creme, por exemplo, esse aqui pra área dos olhos, a gente separou ele aqui pra categoria de 60 anos. Ele é bem cremoso. Até a paciente com 60 vai usar, passa uma camada fininha de manhã e massageia pra absorver e uma branquinha à noite. Eu não esqueço de você falar isso. Esse eu uso, não é o Ager? É. Eu já usei ele na minha rotina e já falei dele várias vezes aqui no canal e eu lembro exatamente de você falando isso. Lu, à noite passa um pouco mais grossa. E aí a gente dorme e quando você acorda a pálpebra tá bem hidratada, com menos linhas. Então, nessa fase de 40 anos é muito comum a gente já começar a introduzir um produto, antienvelhecimento, um retinol. Ele pode ter uma textura mais leve ou uma textura um pouquinho mais pesada, que também é interessante. E muitas pacientes me pedem. Às vezes vão pro consultório, usam os produtos, a rotina bem certinho, mas falam doutora, o suco da olheira não melhorou ou o suco, chamam de bigode chinesa, suco nasolabial ainda tá incomodando. Tem alguma coisa? Isso. E aí os procedimentos são bem-vindos. Pra atenuar isso. Dá pra fazer no consultório um procedimento pra atenuar. Às vezes a gente começa com preenchimento localizado, né? Uma toxina botox. Às vezes as manchinhas, muitas manchinhas começam a surgir com mais intensidade. Nesse caso a gente pode indicar um laser pra clareamento, que existem milhões hoje. O picô churro, a gente falou uma vez, ele é mais moderno. É sempre assim, um tratamento bem individualizado pra gente ter respostas boas. É, lógico gente. A gente tá falando aqui de uma maneira muito geral e eu trouxe a doutora Evelina aqui. E foi até difícil a gente pensar em como fazer esse vídeo, porque é óbvio que cada pessoa tem uma necessidade, tem alguma coisa que ela quer melhorar, tem alguma coisa nela que ela fala, ah, isso daqui me incomoda, eu queria muito ver, sei lá, essa mancha ou esse bigodinho chinês. É uma coisa muito individual e assim, não tem como, né? Fazer uma indicação generalizada, porque realmente cada pessoa é única. É legal a gente ter uma noção, por exemplo, dessa história das texturas, porque caso você veja alguma coisa que pareça interessante, você pode ver com a sua médica ou com o seu médico se ele recomenda ou não, o que que geralmente faz mais sentido dentro da sua faixa etária ou não, porque é fisiológico, né? A gente vai tendo essas mudanças mesmo ao longo do tempo e aí dá mesmo pra categorizar, né? Os produtos dentro das coisas mais comuns. E a gente vê uma melhora muito grande. E aí quando a gente vai ter o feedback, o retorno do consultório, é muito gratificante pra gente profissional, que vê que realmente a autoestima, a segurança das pessoas, elas estão sendo levadas a sério, estão sendo legais, estão melhorando. Primeira vez que eu consultei a doutora Eveline, gente, eu tava com melasma, que era um bigode. Você lembra disso? Lembro. Era um bigode real. A gente nem era tão grande assim, né? Mas é que na minha cabeça era, né? Porque era uma coisa que me incomodava tanto que assim, eu só via aquilo. E ela tá dizendo que não era tão grande, eu vou acreditar. Mas eu achava, era muito incômodo, então a gente fez um tratamento, né? E deu super certo, ele nunca mais voltou e era realmente uma coisa que me deixava insegura, sabe? Eu não saía de casa sem ter algum tipo de maquiagem por cima e tal, que foi um tratamento que me deixou mais segura porque conseguiu tirar aquela manchinha ali. E olha que coisa interessante que a Lu acabou de falar. Muitas vezes a gente pinta um monstro na nossa cabeça por alguma coisa. Chegam muitas pacientes lá na clínica me queixando de uma pintinha aqui que eu pergunto. A primeira coisa que você olha no espelho, você olha pra pintinha, porque eu não tô vendo a pintinha. Na nossa cabeça é muito maior. E muito maior, então às vezes a análise técnica, a análise profissional vai te ajudar até nisso. Olha, pode desencocar que não tá comprometendo nem nada. Ou então vamos fazer alguma coisa, né? Algum tratamento pra tratar, pra te remover na medida do possível também. E também tem o que você pode fazer. Exatamente. Vamos falar de textura de produto pra pele dos 50. E aí a pele vai ficando mais seca. Muitas vezes as mulheres entram na menopausa, né? Ou menandropausa, né? Muda muito. Muda a produção de colágeno, muda a produção de sebo, de óleo. O paciente sente uma pele um pouco mais flácida, mais frouxa. E a gente tem que optar por produtos mais hidratantes mesmo. Muitas vezes mais gordurosos, tanto de dia quanto à noite. E o sérum já não resolve tanto. E eu acho que um erro muito comum de quem quer começar a cuidar da pele e não procurou um profissional pra fazer essa indicação, é essa assim, ah, deixa eu pegar essa entidade aqui que é do bom, sabe assim? E pega com essa textura, tem, sei lá, 32 anos e vai ficar com aquela pele toda empolgada. E tem acne, né? Pois é. É acne cosmética que a gente chama. Olha. Então acontece muito. Tem algum aqui que a gente pode ver? Tem, tem esses. Esse daqui é um retinol também, que ele tem a textura cremosa. Nossa, dá pra ver que ele é bem diferente do outro retinol. Bem diferente, mas também não é tão denso quanto o outro. E você consegue ter resultados bons. E aí aqui a gente escolhe na consulta os princípios ativos necessários pra pele. Com 50 anos a paciente já começa a apresentar manchinhas, que muitas vezes a gente fala lá, é uma manchinha do envelhecimento que vai acontecendo por causa do acúmulo do sol. É natural, né? Nem todo mundo se incombe natural. E todo mundo vai ter isso um dia. Até porque a nossa geração hoje ainda não teve o cuidado com a proteção solar na infância, como a gente sabe hoje. A gente não sabia. E na minha época de infância não tinha protetor solar. A gente não entrega na minha idade, né? Mas fala isso, porque com essa pele é melhor propaganda. E aí a gente sempre tem um surgimento de uma mancha e você tem que muitas vezes nem sempre produtos de clareamento conseguem tirar. E a gente tem manchas às vezes que são mais altas, tipo verrugas, e aí a solução é ir pra clínica pra remover. E finalmente chegamos na faixa dos 60+, que aí eu acho que a textura dos cremes é a mais densa de todas, né? E eu vou te contar que eu tenho pacientes maravilhosas com 60, 70, que são minha fonte de inspiração hoje. Vale a pena cuidar, né? E são felizes, e são bem resolvidas e se cuidam. Sou eu com 60 anos, gente. Filtro solar nessa idade, ele tem que ser hidratante. Nesse caso é um filtro com cor que a textura dele, apesar de ser fluida, a gente pode observar que ele deixa um resíduo mais oleoso na pele. E a pele realmente absorve e aceita melhor isso. Pode lançar a mão de antioxidantes, Lu. Resveratrol, é muito comum hoje. Polipódium leucotomos, que combate os radicais livres. Polipódium leucotomos, o que é? São nomes técnicos bem complicados, assim. Mas que tem resíduos... Mas isso eu nunca ouvi falar. O que é esse fraco? Resveratrol já é meu chapa. Polipódium leucotomos, epignogenol, eles são antioxidantes. A radiação solar, a poluição, tudo isso provoca um dano oxidativo na nossa pele. E o nosso organismo produz radical livre. E esse radical livre é como se ele fosse minando a vitalidade das células da pele. Esses produtos que muitas vezes são tomados ou até passados na pele, como se eles grudassem no radical livre, antes do radical livre grudar na sua pele. E muitas pacientes começam a usar mais cedo, não só com 60. Com 40, 50, com resultados bem legais a longo prazo, assim. Mas nessa fase de 50, o que mais incomoda, que eu tenho muita queixa, é a alteração de linha de mandíbula. E a alteração... E começa a dar aquela caidinha, assim. Isso, a alteração da pele do pescoço, que a gente às vezes esquece de tratar e acaba que fica mais evidente. E tem dó de gastar produto no pescoço. Ah, mas não pode. A gente sempre acha que assim, tá tudo bem, ele vai esconder aqui em bala, mas não é, né? Não, chega uma hora que ele fica, a flacidez fica um pouco mais evidente mesmo. Não, tem umas, eu tenho umas coisas no pescoço que já me incomodam. Mas é, algumas linhas são até posturais. A gente fica, às vezes, no telefone, com a cabeça mais baixa. Mas o hábito mesmo, o hábito acaba que leva a repetição. Tem essa história de dormir de... Eu quero, eu tô total te interrompendo, mas a gente começa a empolgar. De dormir de barriga pra baixo, que daí marca mais. É verdade? É verdade. Ah, eu tô ferrada. Chama sleep line. Linha dos... E aqueles, aquelas fronhas de seta, setinha? Ah, eles falam que ajuda... Marca menos. É, porque você escorre um pouco o rosto, escorrega um pouquinho. Mas se ficar naquela posição muito tempo, acaba que marca mesmo. E aí é uma dúvida, porque o dermatologista manda dormir de barriga pra cima. O ortopedista manda dormir de lado. E você não sabe o que faz mais. Varia, gente. Duas horas, cada profissional manda no seu sono, vai ficar tudo bem. O que você acha dessa história das máscaras? Sabe o que eu acho muito legal? Porque é uma maneira de você fugir um pouco da rotina e você conseguir agregar uma quantidade maior de princípios ativos de uma vez só. Então, por exemplo, existem máscaras hoje, peel off, que você passa, em vez de ter uma concentração de, sei lá, 0, 3% de retinol, ela tem 5, 10 e vai ficar ali agindo na sua pele por uma hora, talvez, dependendo da orientação, com um, dois dias, vai causar uma leve descamação. Então, a gente tem essa oportunidade de ter máscaras hidratantes, essa aqui no caso é de argila, é pra pele oleosa. E a gente se sente, né, meio que cuidando. Eu nunca, não, é uma delícia, não é? Eu acho, gente, que no fim das contas, toda essa história de creme, de, enfim, de procedimento, não sei o que, é meio que uma mini terapia, pelo menos, pra mim é assim, sabe? Vocês não têm noção, eu me empolgo real, eu fico feliz real com essas coisas. Esse negocinho aqui, desse trem que treme, eu já preciso na minha vida, porque isso é muito divertido. Isso é muito legal, cara. E eu acho que o grande lance de creme, de cuidado, é isso, sabe? Tem que ser um momento prazeroso, né? Tem que ser uma coisa que você vai se sentir melhor, você vai se sentir cuidada. Passar um creminho de manhã, passar uma coisa, é um cuidado, não é? É uma coisa de cuidar da gente, de se importar com a nossa pele, com a nossa saúde. Então, eu acho que o mais importante de tudo é isso, sabe? Você se sentir bem, você gostar do ritual também, porque é um ritual, né? Não precisa ser cansativo. Pra quem não tem paciência, a gente tem muito, monta uma rotina muito básica. Não precisa passar 15 passos, igual eu e minhas colegas coreanas. É que a gente gosta, entendeu? Ninguém precisa fazer nada, mas quem gostar disso e quem quiser entrar nessa, tem um monte de coisa disponível, muita tecnologia e basta procurar aí um profissional responsável, uma doutora Eveline na sua vida, pra você saber o que é mais indicado pra você. Gente, muito obrigada. Ah, eu que agradeço a oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Como a gente falou, isso aqui é uma indicação geral, nada vai substituir uma consulta médica, então procure um bom dermatologista. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Um beijo. Até a próxima. Tchau. O que é que conta mais? Beber água ou passar um creme? Os dois. Os dois? A hidratação vem de dentro pra fora, lógico. Você precisa de ter um suporte, uma porte de água suficiente pra você não ter o ressecamento. Mas a questão da temperatura pra pele manda muito. A pele perde ou ganha água pro meio ambiente. Então, se o clima tá muito seco... Tem que tomar mais água mesmo. Tem que tomar mais água e tem que passar algum creme mais hidratante porque a sua pele tende a perder água pro meio ambiente.